Como que eu posso ganhar dinheiro investindo em ações? Vamos lá, eu tenho duas possibilidades de ganhar dinheiro investindo em ações A primeira possibilidade é eu tendo ganho de capital e a segunda é ganho de renda São essas duas possibilidades, ganho de capital, ganho de renda O que é ganho de capital? Ganho de capital é o seguinte Eu fui lá e olhei a ação da Itaúsa e eu vi que estava com preço de 10 reais Aí eu fui lá e comprei a ação, investi na ação, paguei 10 reais por ação Daqui a 3 meses eu fui lá e vendi a ação por 12 reais Então eu tive um ganho de capital de 2 reais Ou seja, é o preço de venda menos o preço de compra por ação Então eu tive um ganho de capital de 2 reais por ação Ganho de renda é o que? Por exemplo, quando eu invisto em uma ação Eu estou me tornando mais um dono, mais um sócio daquela empresa Faz sentido? Como eu sou mais um dono, mais um sócio daquela empresa Eu tenho direito a receber parte dos lucros daquela empresa, que é minha também Então como que eu recebo uma parte dos lucros das empresas? Por meio dos dividendos ou juros sobre capital próprio ou outras maneiras menos conhecidas Mas são por meio dos proventos O que são os proventos? O que são dividendos? O que são juros sobre capital próprio? São maneiras diferentes de eu receber parte do lucro daquela empresa Como eu sou mais um dono daquela empresa, eu tenho direito a receber E aí E aí